Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nathalie da Divisão de Educação Infantil da CEMED, estou aqui no Aula em Casa, projeto do Governo do Estado do Amazonas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, para brincar com vocês no quadro EBA. Vamos brincar? Na brincadeira de hoje, será que vocês sabem no que a gente vai brincar hoje? Tem uma imagem aqui atrás de mim, o que será que a gente vai fazer? Vocês têm uma ideia? Não? Vou fazer uma ginástica de aquecimento, vou colocar uma música e com os movimentos que a gente vai fazer, eu acho que vocês vão acertar. Olha, eu vi passando aqui, o que passou atrás de mim agora? Vocês viram? Vai passar de novo, presta atenção. Já sabem o que vai ser a brincadeira hoje, né? Isso mesmo, de aviãozinho, nós vamos decolar, vamos viajar voando, certo? Então vamos lá, vou colocar uma música, presta atenção. A música vai começar a tocar, vamos nos concentrar, todo mundo de pé, de frente para mim, me olhando. Isso, e aí a música vai começar. Bota a música, certo? Prepara, calma. No lugar, a música, calma. Está no lugarzinho aqui. Começando aqui, no ritmo. Sabe o que a gente vai fazer? Abrir os braços. Vamos decolar, isso. Olha aqui, ó. De um lado. Subindo. Vamos voando, levantando o voo, hein? Olha, estamos subindo, subindo. Subimos. É só como as coisas ficaram pequenininhas lá embaixo. Em causa do meu avião. Vindo de um lado para o outro agora, aqui, ó. Isso. Desviando das nuvens. Muito bem. Baixa o braço agora. Agora, passamos um foguete. Começa aqui debaixo, ó. Foguete baixou. E ele vai decolar, ele está subindo. Com a mãozinha. Vem comigo. Subiu. Foguete aqui no alto. Foguete de um lado. Do outro. Do lado. Do outro. Muito bem. Baixou a mãozinha. Sabe o que nós vamos fazer agora? Somos um balão. Faz de conta que a gente está num balão. Bem alto. Estamos aqui no balão. E aí, estamos dentro da cestinha do balão. Na cestinha do balão, o balão está subindo. Em cima. Aqui, ó. Comigo. De um lado para o outro, a mãozinha. Tudo bem. Olha só lá embaixo as coisas. Nossa, mas está muito alto. Está muito alto. Vamos fazer o seguinte. Vamos pular dentro dessa cestinha para a gente baixar um pouquinho. Pula. Isso. Pulou. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho mais baixo. Aí, está bom. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Dentro desse cestinho, muito importante. Tem as minhas mãozinhas. Está com a mãozinha? Abre e fecha essa mãozinha. Isso. Abre e fecha a mãozinha. A musiquinha, ela parou, mas ela vai voltar. Calma aí. Abre e fecha essa mãozinha. Isso. Por isso, agora eu quero que... Abre a mão. Isso. Abriu a mãozinha? Fechou. E agora eu só vou levantar dois dedinhos da mão. Esse. E esse. Consegue? Vamos fazer assim, ó. Ritmo da música. Vai trabalhar. A gente vai brincar com esses dedinhos hoje. Para fazer o nosso aviãozinho. Isso. Está de frente para você? Agora a mãozinha, ó. Como se ela estivesse olhando para mim. Olá, bom dia, boa tarde, tudo bom? Isso. De novo. Ritmo da música, ó. Muito bem. Tem que saber fazer isso daqui que a gente vai... O nosso aviãozinho, a gente vai precisar fazer esse movimento hoje. Certo? Muito bem. Vai baixando a mãozinha. Vai baixando. Baixou? Isso, a musiquinha vai parando. Uh, parou. Para a gente começar a nossa brincadeira, a gente vai produzir o nosso aviãozinho. A gente vai montar ele aqui. O que a gente vai precisar? Só uma folha de papel. Então, corre lá. Pega uma folha de papel, uma folha de caderno, uma revista. Tira uma folha, um jornal. Pega lá. Vamos sentar aqui e vamos começar a nossa brincadeira. E aí, pegaram o papel? Conseguiram? Estou aqui com o meu. Peguei um vermelho para vocês poderem observar bem, para se destacar. Pronto. Então, vamos iniciar assim. Colocou o papelzinho no chão. Vamos dobrar ele ao meio. Olha aqui, ó. Dobrar. Dobrou. Aqui, ó. Trabalha o dedinho. É de ajuda do papai e da mamãe. Vamos fazer junto esse aviãozinho. Dobrei a folhinha. É? Dobrinha a folhinha dobrada no meio. Abro ela. Ficou com uma linhazinha aqui no meio. Vou pegar uma orelhinha aqui, a pontinha, e vou dobrar até o meio da folha. Ó. Vou pegar a outra pontinha, dobrar novamente até o meio da folha. Vai parecer que eu estou fazendo uma casinha. Olha só. Parece uma casinha, certo? Vou dobrar novamente. Vou pegar essa outra pontinha aqui, ó. Sobraram duas pontinhas. Vou dobrar até o centro da folha, de novo. Esse aviãozinho vai ficar muito bacana. Certo? Dobrou. Segura. Faça o dedinho para dobrar. Ó. Papai e a mamãe estão ajudando também em casa. A outra pontinha, até o meio da folha, para se encontrar com essa. Estou. Estou. Segurou. Faça o dedinho aqui, ó. Faça. Faça o dedinho. Pronto. Está saindo o nosso avião, hein? O que eu faço agora? Fecho essa folha. Vou fechar a folha e dobrar novamente. Marcar ela. Olha aqui, ó. Vamos marcar essa folha. O avião já está quase pronto. Quase pronto. Olha aqui, ó. Já está quase pronto. O que eu vou fazer agora? Pegar essa pontinha e juntar com essa outra ponta. Olha só. Isso. E... O avião já está pronto. O avião já está pronto. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Meio difícil, às vezes, o dedinho, né? Para dobrar. Mas a gente pede uma ajuda aí da mamãe e do papai. Dobra. Pronto o nosso avião. Olha só. Abri aqui do lado. Do outro. Olha aqui. O nosso avião está pronto. Agora, com o nosso aviãozinho montado, a gente vai brincar. Não é? Vamos fazer essa brincadeira. Eu já deixei montado aqui. Você coloca... Coloquei meus cones, mas aí em casa você pode colocar um sapato, os materiais de limpeza, uma vasilha. Não tem problema. Colocou aqui, ó, com um intervalado, três cones e aqui como se fosse uma travezinha. O nosso avião vai passar por aqui. Vou mostrar para vocês como é que é. Segurando o aviãozinho daquele jeitinho que eu falei, ó. Pontinho de dedo. Lembra? A gente fez logo no começo. Pontinho de dedo. Consegue? Conversar com o dedinho. Olá, tudo bem? Tudo bem. Desse jeito. Segurei meu aviãozinho. Só para a gente entender o percurso, a gente vai fazer antes de jogar. Vamos lá. Com o aviãozinho aqui de um lado para o outro. Olha aí. Aviãozinho, aviãozinho, pá. E ele vai voltar de um lado para o outro. Isso. Entendemos o percurso? Atropelei um cone aqui. Vamos voltar de novo. Acontece. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer o nosso aviãozinho voar. Vocês já entenderam o percurso de zigue-zague? O zigue-zague eu acho que eu não consigo mandar ainda o meu aviãozinho. Fazer em linha reta mesmo? Essas aqui são as distâncias. Se cair aqui, eu marco uma quantidade... Menos pontos. Aqui eu já marco mais pontos. E aqui o ponto máximo. Tá bom? Aí em casa você pode fazer com o papai e com a mamãe a pontuação que você quiser. Então, segura o aviãozinho. Prepara. Não adianta usar muita força, senão ele vai bater ali na parede. Certo? Eu tenho que acertar ali, ó. Prepara. Segura o aviãozinho e vai. Com jeitinho. Quase que ele passa dali. Quase que eu faço a pontuação máxima. Mas é assim mesmo. A gente tem que estar treinando. A gente não pode sair de casa. Tem que ser dentro de casa. Então, a gente tem que medir nossa força. Certo? Prepara de novo, hein? Vamos lá. Joga o aviãozinho. Estou ficando melhor. Estou tentando. Vou tentar com a outra mão. Não uso muito essa mão. Tenta com a outra mão agora. Comigo. Vamos lá. Tenta jogar. Fazer o avião passar por essa pista. e entrar lá no hangar. Prepara. Estar com a minha ponta direitinho. Com a outra mão é mais difícil, hein? Posso me abaixar aqui. Prepara. Olha, aqui ficou melhor que a outra. Me surpreendi agora. Pensei que não ia acertar. Consegui. Vou de novo, hein? Prepara. Já. Uhul! Olha essa minha pontuação. O avião voou muito. Deixa eu pegar ele aqui. E assim, vocês vão brincando em casa. A gente pode brincar. Você pode ficar de frente para o papai e para a mamãe. E a gente pode jogar um para o outro. E aí, inventar várias brincadeiras. Pode fazer um círculo. Jogar para o coleguinha. Jogar para a mamãe, para o papai, para os primos. Quem estiver com você aí em casa. Certo? E agora, para finalizar nossa brincadeira, a gente vai fazer um desenho de tudo que a gente fez aqui. A montagem do nosso avião. Tudo. Então, vamos precisar de uma folhinha de papel. Os lápis de cor. Deixa seu aviãozinho aqui do lado. E usa sua imaginação. Afinal, para a gente brincar, a gente não precisa de muita coisa. Só usa a nossa criatividade. Eu vou começar o meu desenho aqui. E você começa aí. E a gente se encontra no próximo EBA. Vamos brincar? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma